Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje vamos dar a primeira partida E o primeiro rolê, mano Com o Fiesta Motor Twist A gente já vai ligar ele aqui E sair pra rua, mano Olha, pensa uma doideira, vem pro vídeo Estamos aqui então Com o motor The Twist, rapaziada Ó, pra quem acompanhou o nosso Instagram Instagram do Cauê Sabe o que é isso aqui, né? Isso aqui é o tanque de combustime Combustime Então, combustime, combustime Então, rapaziada, eu vou explicar mais ou menos Explica aí pra galera como funciona esse tanque, ó Ele tem duas entradas Ele tem uma entrada na saída Certo E tem esse daqui que vai pro cabrador Certo, aqui, ó Ele vai pro cabrador, tá vendo? Ele entra Ele entra, combustível por aqui Vem de lado do tanque De lado do tanque Ó, mas o que é que é? Olha o negrinho Esse caso O tanque de lá Encher demais esse aqui Tipo assim Pra não chegar a forçar a bomba nem nada lá Ele retorna aqui, ó Pra lá Ele retorna e volta de novo Isso Então, de vez em quando Quando eu estiver andando Você não vai abastecer o tanque lá Certo Na bomba injetora Vai apertar o botão Ele vai encher esse tanque aqui E de vez em quando Vai dar uma enchidinha nele de novo E vai dando só tudo aqui É isso aí, rapaziada Então, ó O ex-dono do motor do carro Tá aqui, ó Alec Bravo E aí, Alecinho Você que é o ex-dono do carro O que você tá achando do bagulho? Top Top Cara, é doido, mano E tá aqui o nego Você vai pilotar, olha aqui Mostra os botões da nave Pra galera Como tá funcionando ainda aqui Mostra aí Você deu o frete Que tá aqui, não tem luz Olha aqui, rapaziada Tá parecendo uma nave, mano Mano, que bagulho Explica, explica O que é esse botão? Esse aqui eu não sei Esse eu não sei E esse aqui é pra ligar A direção E esse é pra se apertar, liga Ah, se apertar, liga É Então, por aí Você vai tacar a mão no bagulho Ele vai dar uma unha, rapaziada E explica aqui E pra trocar de marcha, neguinho? Não, por enquanto é aqui, ó Por enquanto é Coloca uma marcha na moto E aí depois vai trocando aqui Depois vai trocar tudo aqui, ó Ah, vai ser na Borbolex E o bagulho aqui Ah Olha, é molinho É molinho Bomba o freio Bomba o freio, bomba o freio Bomba o freio O que é isso aqui que vocês loucos estão fazendo ali? Vocês sabem que eu tô por fora Ah, tá colocando o freio Porque o mundo pode dar uma volta aí Deu ruim É mesmo? Rapaz Quase bateu Já tá, rapaz O bagulho já tá andando, rapaziada Os caras já quase bateu o carro, mano Ó, o que vocês estão fazendo aí? Bombando o freio? É, tá sangrando o freio Porque ele foi dar um rolê Misericórdia, rapaziada Bom Mano, vocês sabem da maior? Tá chovendo aqui Então Rapaz, tá chovendo aqui? Devagarzinho 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 Esse cara é foda, mano Mas o Alec Tá ajudando lá A sangrar o freio, mano Vai pôr o freio aqui Porque o bagulho tava sem freio, mano Segura O Alec Tá mexendo o freio aqui, ó Ô, esse freio aqui Não vai funcionar ele A vácuo lá, né Igual é, né O hidrovácuo não O hidrovácuo não vai funcionar, né A galera tava perguntando Sobre isso, Cauê O bagulho do hidrovácuo Do freio Que vai ficar desligado Vai Tá ficando bom, hein Tá ficando alto agora Entendi Entendi Mas, rapaziada Tá dando certo aqui, ó Os caras tão regulando o freio aqui Do bagulho, ó Sei lá Não sei nem como que regula o freio Daqui eu não entendo nada Vai mostrar pra vocês Como ficou aqui, ó Olha o carburador aí do bagulho Mostorzão de twister Carburadorzinho Original Tudo original, mano Motorzão aí, ó O Alec Sangrou um lado É os dois lados, Alec Que sangra? Quatro rodas As quatro rodas? Vixe, ó O Alec vai sangrar Os quatro freios aqui, rapaziada Já já vou dar uma partida pra vocês verem E ainda vai sair louco, mano Ó, caro, velho Você tá limpando o carro pra dar um rolê? Aí ele dá um rolê Ó, mas Pode ser um pano com óleo Mas tem um negócio Que a galera tá, tipo Mano, esperando já faz um ano já Pra ver o carro ligado Mas antes de ligar Mostra o escapamento Como que funcionou Como que tá o escapamento Essa moto aí Desse carro Tá horrível Ô, o cara deu um nome legal Pra esse carro que eu gostei, mano Qual que é o nome? Esqueci Mano, como que é o nome o cara deu? Fiii... Esqueci o nome Eu vou lembrar o nome, rapaziada O cara deu um nome da hora Pra esse carro aqui, mano E rapaziada Olha esse escapamento aqui, ó Esse escapamento tá saindo aqui normal Tá vendo? Sai aqui, ó Olha lá, ó Sai aqui Deixa eu ligar o fresh on stage aqui, ó Ó, tá ligando aqui, ó Tá saindo aqui, ó Tá Aí vem aqui, ó Continua Vou mostrar pra vocês Pera aí, ó Olha lá, ó Sai ali, ó Olha lá Já entrou no escapamento original do carro, mano Tá vendo aí? Vai embora, ó Olha lá, sai lá atrás, ó Tá vendo, ó Então vem aqui, ó Escapamento Vou ali Sai aqui em cima já E Sai lá embaixo, mano Acabou ele tá limpando ali o carro, ó Que eu não sei pra que Se tá chovendo Vai dar de chuva com o carro Olha que o escapamento Não sai aqui, rapaziada, ó Aqui, ó Sai aqui, mano Deixa eu falar pra eu dar uma partida Pra vocês verem, mano E aí, cara, aí, mano Vai deixar o bagulho brilhando? Brilhando? Vai deixar brilhando esse trem aí? Não dá pra enxergar nada Rapaz, do céu Cadê um trato no carro? Já tá pronto Vamos andar sem capu mesmo, assim? Abrido? Olha lá, o capu tá lá, rapaziada Mais sujo que... Não sei o quê Porque o motor que tá Tá nojento o bagulho, filho Ó, preto Tudo bonitinho Azulzão O negócio tá um brilho Um brinco, filho, ó Tá brilhando Tá brilhando Marcha, Cauê, vamos? Mete o pau Então mete o pau Rapaz E aí, Cauê, vai ligar O que que é isso aí, Cauê? Uma cadeira? É que não tem banco, mano Não, o banco mandou lavar, né, mano? É, mandou lavar, mas... Tem que fazer um compromisso Ô, Cauê, a galera... A galera tá... A galera tá mandando você ligar aqui, mano Os caras tá bravos com você, mano Meu Deus do céu Nossa, gente Quebrou... Já tá quebrado mesmo? Tá tudo escondido Olha aí, Lequim Só dobra aí, Lequim Nossa, o bicho é bravo O bicho é ruim mesmo Olha aí Meu Deus do céu, mano Eita que... Congrodita da caramba Aí, põe cima do pneu já era Você é louco, filho Ô, filho, esse cara aí arrancou a lixeira Fui batendo nos outros na rua, filho É, ó Aí, Lequim Você que vai mesmo? Você que se lasca aí nesse banco Nossa, mano Vai, vai Olha, Lequim Vai Meu Deus do céu Vai devagar, Lequim Olha, Lequim Dá uma partida aí pra galera ver, mano Olha lá, rapaziada, a partida, ó Vai Ah, moleque Pegou, pegou, rapaziada Pegou, pegou Olha aqui Meu Deus do céu, rapaziada Olha aí Olha aí, rapaziada Agora vai dar um rolê Ixi, afogou, afogou Olha o maluinho no cabelo Tá aí, né Olha o tamanho dele no céu, mano Eita, quanta serena, rapaziada Eita, quanta serena, rapaziada Olha aí, olha aí, vai segurando o Fiesta aí, filho Misericord Olha aqui, vai segurando o Fiesta aí, neguinho Olha, olha os caras viram o carro, olha lá, olha lá, olha lá Olha aí, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Ah, tá aí, eu mesmo Vem como time Vem como time Eita, porra Eita, porra Eita, porra Esse cara é doido, mano Esse cara é doido mesmo, mano Vai todo mundo dentro, já? Misericórdia, agora eu vou aí Eu tenho que ir atrás, ó Eu tenho que ir atrás pra filmar Rapaz, toma o time Tem força ali aqui Vai dar bom Nossa, mano, do céu Hoje é meu aniversário, vocês tem que ter cuidado comigo, mano Mano, o bagulho tem de força Abra o fim daqui atrás, mano, não dá pra abrir o vídeo aqui, não? Não dá, não, gente Mano, ela tá dentro do Fiesta, doido Ela tá dentro do Fiesta, que doido Oh, caralho Eita, porra, mano Você é louco, mano Você é louco Mas tem frente, tá porra, né, gente? Meu Deus do céu As rodas não vai cair, não, né? As rodas não vai cair, não, né, mano? Nossa, rapaziada O bagulho é doido Rapaz, tá em sexta o motor? Tá em sexta Rapaz Vamos na rodovia? É louco? Não, não, o próximo vídeo Próximo vídeo, meu Deus do céu Então hoje é meu aniversário, tem que ficar vivo hoje Você é louco, escafotar aqui o rapaz Pô, você deixou o pneu? Não Ah, as rodas tá murcho, mano Não tem problema, não Vai acelerado Ah, as rodas tá murcho, mano Não vai cair, não Vai quebrar o motorzão, mano Aí, rapaziada, ó Vai, moleque Ó, a embreaginha funcionando Ó, funcionando tudo, rapaziada, ó Tem que tá pegando Tem que pôr o GRS aí, mano Faz a rotatória lá, daqui Faz a rotatória lá, ó Eita gota Rapaz, rolê de Fiesta, rapaziada Olha aí, filma o motor, filma o motor Aqui é a hora, mano Olha aí, filma o motor Olha aí, filma o motor Olha aí, filma o motor Eu fiz tempo de ficar amarrado Faz a rotatória aqui, mano É Porra, mano Caralho, velho Ah, cara, cara Quase foi, mano Quase foi Não sobe, não Já tá matando parado Já tá parado Vai subir comendo aqui Agora não vai faltando Aumenta a marcha aí, mano Você é louco, filho Você não tava vendo Meu caralho, não puxa Aumenta a nós Não para, irmão O que você achou, né? Mano, o carro ficou top Top, né, gente? E vou falar pra você 30 km no litro, irmão Nossa, estrela, mano Que carro que faz isso, ó O Fiesta O Fiesta faz, rapaziada Olha, tem força, viu? Olha Olha Tá muito bom de freio, não, velho Já faz O Fiesta faz Segura 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 Aquele aqui Não é? O banco tomba Segura Segura Ele aqui Segura Ele aqui O banco tomba Não, mano Não, mano Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos montar Vamos montar Manda pra um vizinhão, manda pra um vizinhão pra viagem Ai, caramba! Manda essa gradeira aí debaixo de mim, vai! Puxa ela aí! Puxa ela aí! Aí, aprovou, Marcos! Toma barulhinho! Joga de imagem, caralho! Joga de imagem! É louco, terceiro, irmão! Miliceiro! Puxa! 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 Rapaziada, estamos andando de fiesta! Fiesta com o ator de turismo, meu irmão! Olha que bravo na fossa! Estou procurando lá na fossa! Vixe, velho! Está feio! É demais! É demais! É demais! Se quebrar, vai montar mais forte! Se quebrar, vai montar mais forte! Se quebrar, vai montar mais forte! Falou! Acho que é o vento mesmo! Está esfriando o motor mesmo! Rapazi! Ai, cara é foda! Chamando horse! Ah, foi muito arriscado! Rapazi! Molei com o motor de fiesta! Vai! Foi e voltou, viu? Foi e voltou! Abreagem! Uhuu! Fritou o pé tudo! Está pesado, está pesado! Esquentou, esquentou! Está em terceira! Esquentou! Esquentou mesmo! Esquentou o pneu! Aquela hora estava moiado! Você não tem noção de que diversão, mano! Foi que... Está filé! Rapaziada do céu! O que deu? O que é esse fumaceiro, será? É do óleo que estava aqui mesmo! Ah, é do... O motor da filé, então! Está inteira ainda! Não, rapaziada! Deu maior lesão, filho! Foi lá na rotatória! Puxou o cavaleiro de pau na rua! Tinha louco! Puxou o cavaleiro de pau! Puxou o cavaleiro de pau! Hã? Deixar em quinta! Em quinta? Vai ficar mais da hora? É! Tem que testar mais! Ô, com nós quatro dentro! Puxou nós! Suave, filho! Milhão! Top, né, Neguinho? A subidona ali? A subidona assim, ó! A subidona! Subiu a subidona, filho! Cavaleiro de pau e tudo mais! Ô! Cavaleiro de meia meio da rua! Olha aí! Ô, eu estava aqui mostrando! Deu uma acelerada e eu caí para trás, mano! Nossa, mano! Olha isso, rapaziada! É boa, hein! Próximo vídeo dá para não ir com uma moto atrás filmando, mano! Rapaziada, então, esse aqui foi o projeto! O projeto está concluído! O projeto pronto! Deixa os comentários aqui! O que você quer que nós muda nesse projeto aqui? O que você quer que nós faz nesse projeto aqui, mano? Uma boita andável! Cavaleiro de pau! Lixando! E, mano! Trinta quilômetros com litro, hein! Estaciona ele agora, você! Eu? Não! Próximo vídeo! Próximo vídeo! Próximo vídeo já ficou grande aqui, já! Próximo vídeo eu vou dar um rolê na rua que esse trem aqui! Você vai ver! Rapaziada! Fica top! Próximo vídeo! Próximo vídeo não vai mostrar dando uma volta na rua com ele aqui! É isso aí! Até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!